Em nosso último participante do Cosplay hoje, deste domingo, a Sabrina, no que me traz, Elfimia, Gold Gears. Isso acaba aqui. Eu fero a humanitana. Atire em mim. Eu... eu não uso mais esse nome. Como assim? Eu não quero mais receber o trono. Eu represento em tudo o que eu acredito. Você... o fez por mim? Ai, convencido como sempre. Eu não fiz por você. Eu fiz por uma Maria. Ela... queria o irmão por perto. E... você realmente acreditou que ia me convencer a atirar em você? Na verdade, se eu der uma ordem, você não teria escolha. Até mesmo se eu pudesse pra você matar todos os japoneses e... Eu fiz. Não, eu... eu não quero matar. Não, por favor. Não. Elfimão, esqueça sua ordem. Elfimão, espere. Pare com isso, Elfimia. Todos vocês japoneses. Poderiam morrer, por favor? Droga. Eu não tenho que escolher. É nós? Marcos. Marcos. Obrigada.